Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal. Tô no clã aqui da seleção brasileira e vou mostrar uma estratégia de CV10 aqui mais insana do Clash of Clans. Muito louca a estratégia com Cunho Alki e Bebê Dragão. Show demais, muito forte. Se você gostar, não esquece de deixar o like aí, o like ajuda demais a divulgação do canal. Se você é novo no canal, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos. Vou mostrar como foi executado aí, ó. Se você manjar um pouco de Alki, vale a pena usar. É muito forte, o Célin deu 2 barra 2 aqui com essa estratégia. E não é a primeira vez que ele usa. Todas as vezes que ele usou, ele petesou. Fortíssimo e muito diferente. Insano demais, cara. Eu gostei demais. Muito louca. Primeiro ataque com o Alki e Bebê Dragão foi aqui, ó. Esse layout aqui é o CV10 Fumato. O que ele fez aqui, ó. Ele usou o Bebê Dragão pra pegar isso aqui, ó. Esse quartel vim pra cá aqui, ó. Pegar aqui e entrou com a rainha. Usou o rei pra limpar essa lateral, pra rainha vim aqui não descer. Pra rainha não descer aqui pra baixo. Ele usou o rei aqui pra limpar. Ele quebrou aqui, ó. Nessa TI. E a Queen dele entrou aqui, ó. Ela chegou até aqui e pegou todas as anti-aérea. Porque o perigo dessa ataque é a anti-aérea. Porque ela mata o Bebê Dragão rapidão. Verdade. E pegou todas as anti-aérea. Pegou todas as X-Bestas. E ripou. E ele entrou com a... Com a barraca aqui, ó. Longe de alcance de defesa. Pra P.E.K.K.A. Mas os magos limpar isso aqui, ó. E ele pegou o corredor no... Foo na barraca. No castelo. Aí quando a barraca abriu, O escorredor veio aqui, ó. Auxiliando a rainha. Pra conseguir pegar essas outras defesas. E os babies. Foi soltando separadamente, né. Porque eles juntos, ele perde a fúria. Então você tem que soltar ele longe do outro. Pra ele ficar com a fúria e ficar mais forte. Agora eu saquei. E aqui, ó. Quando a rainha entrou aqui pra dentro. Pra pegar o castelo e a rainha inimiga. E ele foi soltando os babies aqui nessas condições separadas. Pra poder limpar essas condições aqui. Limpar a TI. Pra quando a rainha entrar aqui com as curaduras. Essa TI aqui não mata as curaduras. Aí ele foi limpando aqui, ó. Depois ele soltou direto um bebê dragão aqui, ó. Muito show esse ataque. Se você manja de walk aí, ó. Vale a pena você dar umas treinadas. Ver se você consegue executar. É muito da hora, olha aí. Soltou um balão teste ali, ó. Pra ver se não tinha bombo preto. Olha lá, ó. Agora entrou com a rainha. E tem que tomar cuidado. Quando você for abrir aqui, ó. Tem que congelar, ó. A TI é múltiplo. Se não congelar, você não consegue abrir o muro. E a rainha roda e já era. Porque não vai pegar... Se a rainha não entrar, ela não pega as anti-aéreas. Aí vai dar merda o ataque. Você entendeu, velho? Ó, o rei aqui já pra afunilar aqui, ó. Pra não deixar a rainha descer. Soltou um QM teste, ó. Pra ver se não tem bombinha. Ó, vai esperar. Quando a rainha descer aqui pra baixo. Ele vai congelar e vai soltar os QM. Ó, congelou. Soltou os QM. Ele já tinha testado. Se não tinha bombinha. Se não tinha mola. Ó, abriu. Depois que a rainha pegar essa... Que a rainha tiver quase pegando a TI. Ele vai soltar o restante dos QM. Pra poder abrir esse outro muro. Pra rainha entrar aqui e ter acesso a essas defesas aqui, ó. Que era a defesa mais forte. Ó, e o baby já vai candaceando. Já vai limpando aqui a frente aqui, ó. Na frente dessa TI. Pra depois ele poder entrar com o baby dragão. E pegar essa TI aqui, ó. Ó, já vai pegar o castelo. Ó, tá vendo que solta ele separado? Ele e o baby dragão separado. Ele fica com fúria. Você solta um perto do outro. Ele perde a fúria e não dá quase nada de dano. Ó, já vai pegar o castelo. Esse walk aqui foi muito monstro. Entrou... Travessou a vila. Pegou todas as X-Bestas. As... As... Antiaérea. A rainha. É louco desse walk aqui, hein. Ó, já limpou aqui a frente, ó. Da TI, tá vendo? Ó, já pegou o baby. Vai pegar essa mina aqui, ó. Ó, depois ele solta um baby dragão aqui, ó. Ele já vai entrar com a barraca agora. E ali, rapaz, ia limpando. Ó lá, já entrou com a barraca. Pra pegar essas condições, ó. Só foi candenciando os baby dragão. Aqui, como a rainha entrar aqui no meio. Não tinha alcance pra pegar essa TI. Ele vai soltar depois um baby dragão direto nela. Soltando direto aqui, ó. Pega ela e não deixa matar as coronadoras. Ó, ali ele já foi... Os magas vai pegando ali aquelas defesas, ó. Mas os baby dragão... Depois os rogues já entram aqui, ó. Já pegam essas defesas. Ó, e foi, ó. Soltou uma na todo o mago, uma na TI, ó. Foi pra TI não matar as curadoras. E foi só o candenciando. Ó, vai soltando o... O abarraca abriu. Usou outra fúria. O caboclo layout, ó. Esse walkway dele aqui foi monstro. Agora só de distribuir, ó. Foi distribuindo os baby dragão. Olha aí. Usou os dois gelos aqui nessa defesa, ó. Pra não matar os rogues. Cara, olha aí. Soltou, olha o tanto de troca que sobrou. Sobrou os rogues. A rainha... O full life ainda. Ainda foi swag e um baby dragão. O maluco é brabo. Se você tem alguma noção de walkway aí, ó. Dá umas treinadas, cara. É muito forte esse ataque. Se você pegar a moral e utilizar. Você começa a PT e você vai ficar o bichão do clã. O outro PT foi esse layout aqui, ó. Ele... Entrou com a rainha aqui, ó. Fez um walk aqui. Afunilou aqui com o baby, né. Foi limpando aqui. Entrou com o rei aqui. Pro rei pegar essa função e não deixar a rainha descer. Ele tentou quebrar esse muro aqui, ó. Pra rainha entrar nesse corrido. Pra pegar essa TI. Só que esse morteiro aqui, ó. Matou os QM. Ih, rapaz. E a rainha rodou aqui, ó. Aí ele improvisou. Como ele já tinha... Como ele já tinha limpado aqui com o rei e a rainha. Essas condições, ó. Pra essa TI aqui não matar as curadoras. Aí ele soltou um baby. Ele soltou um baby aqui pra pegar essa TI. E congelou aqui, né. Porque essa anti-aira aqui não ia matar o baby. Ele congelou. O baby pegou essa TI. A rainha entrou nesse corredor. Tinha esse perigo aqui dessa TI também, ó. De matar as curadoras. Porque a rainha não tem alcance. É verdade. Ele já foi afunilando aqui com o baby, ó. Pra poder limpar essa condição. Pra ele entrar com o baby direto aqui na TI, ó. Pra pegar a TI. E o outro perigo do ano desse ataque era aqui também, ó. Foi bem bolar. A rainha não pegava, ó. E quando a rainha... Como a rainha entrou nesse corredor. Ele colocou ela pra entrar nesse corredor aqui, ó. Essa anti-aira aqui ia matar as curadoras. Tanto essa TI como essa e essa anti-aira. Aqui ele soltou um baby e pegou. Aqui ele soltou um baby e pegou esse aqui. E aqui ele entrou com a barraca aqui, ó. Pra pecarmos mais de descer aqui. Quando a barraca abrir. Os corredor pegar essa anti-aérea. Que demais! Foi muito bem bolado. E ele levou com os corredor também. E aí entrou com os corredor aqui, ó. Esse ataque foi muito bem planejado. Foi muito insano. É muito forte, cara, essa estratégia. Pode treinar aí, ó. Se você manja de walk. Ou tem alguma noção. Vale a pena. É muito forte. Quando você for quebrar a mura. Tem que tomar cuidado com o morteiro. Ó, ele testou. Ele vai tentar quebrar, ó. Só que antes do baby pegar o morteiro. O morteiro derretou. E matou. Só ficou um vivo. Não conseguiu abrir, ó. Ó, o rei já limpou aqui. Pra rainha não descer. Porque se a rainha descer, você dá merda. Ó, improvisou. Soltou um baby. O baby veio direto pra cá. Pra não deixar essa anti-aérea. Essa TI matar as corredoras. Congelou aqui, ó. Pra dar tempo do baby pegar. Aqui ele já vai começar a funilar. Ó, pra rainha entrar nesse corredor. Ó, o baby sozinho. Tá vendo? Ele fica com fúria, ó. Ó, ali o baby pegando esse morteiro. A rainha desce pra cá, ó. E ele limpando aqui, ó. Como a rainha vai entrar nesse corredor. Essa TI ia matar as corredoras. Aí como ele limpou ali, ó. Já foi tudo planejado. E soltou um baby direto aqui, ó. Pra pegar essa TI pra não deixar matar as corredoras. E ele vai entrar com a barraca bem aqui, ó. Pra quando a barraca abrir, pega a soltão antiaérea. Só que a barraca aqui demorou a abrir. Mas essa anti-aérea matou muito... Matou muito as corredoras. Ó, limpando ali, tá vendo? Já vai pegar... A TI. E pegando a TI, a TI não mata as corredoras. Muito bem planejado. Aqui, ó. Já vai... Afunilar aqui, ó. Quando a barraca abrir, vai pegar essa anti-aérea. Essa anti-aérea aqui vai matar muitos curadores ainda, ó. Porque a barraca demorou a abrir. E foi ali só quando esse ano, ó. Limpando com o baby. Quando a barraca abrir, já vai pegar essa anti-aérea. Mas a rainha dele é imortal. Nossa, a rainha não morra não, moço. Atravessou a vila de novo, olha só. Atravessou a vila. Aqui tinha muito dano. Ó, a barraca abriu aqui, ó. Os rogs aqui. Ele já vai entrar com outros rogs dele ali, ó. Ele levou seis. Pra poder pegar essas outras defesas aqui, ó. Essa anti-aérea, essa x-besta. E passou o carro. Cara, que o alco mais insano. Atravessou o layout e a rainha viva. E eu, quando faço o alco, a minha rainha morre na entrada. Eu sou um merda, meu irmão. Olha aí. Olha o tanto de tropa que sobrou. Nossa, a estratégia aqui é louca demais. Muito insana, velho. Eu achei muito da hora. Pode utilizar aí, velho. Ó, que é forte demais. Olha só. A rainha imortal. Você é louco. Ó, as tropas aí já foram diferentes. Ele usou dez bebê dragão. Cinco queimbros. Cinco curadores. E levou oito corredor. Três balões. Três balões e umas tropas aqui pra dar algum fundamento. Arqueira. Dois gelos. Quatro fúrias. E um veneno, né? E o corredor furo na barraca e um gelo. Eu achei muito insano, cara. Essa estratégia aqui é muito maluco. Então é isso aí. Um ataque aí bastante diferente. Um ataque muito da hora. Muito maluco. E muito forte. Deu pra você ver tanto que é forte aí, ó. Eu já vi ela atacando quatro vezes. E foi quatro PT com essa estratégia. Você é limita aí. Eu não mal que bebê dragão. Não esquece de deixar o like. E o like ajuda demais a divulgação do canal. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative o sino. Compartilhe com seus colegas. E falou. Tamo junto. É nóis. Uhul!